Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e venho apresentar para vocês mais um site para que vocês adquiram licenças, tanto do Windows ou do Office, por um preço que você não encontra no Brasil. Desta vez eu trago aqui o site para vocês da casefun.com Aqui tem uma promoção deste mês que vocês podem conferir, adquirir qualquer software aqui, o Windows 10, o Windows 11 ou Office com 50% e 60% de desconto, tá certo? Vou deixar aqui o link para vocês na descrição, vocês podem adquirir também o combo, né? Que seria o Windows 10 mais Office, o Windows 11 mais Office, que no meu ponto de vista sai mais em conta, muito mais em conta, tá certo? Porque você vai ter 62% de desconto e o desconto fica bem grande quando você adquire os dois. Então se você ainda está, até hoje, utilizando aí o piratão, crack para ativar o seu Windows, para ativar o seu Office, saia dessa pessoal, não cabe mais isso em 2023, você fica muito mais suscetível a vírus, tá certo? E ser afetado aí por malware no seu PC. Então, adquira já a licença aqui, baratíssima, tá certo? Do Windows 10, Windows 11, do Office, tá certo? Nessa ocasião eu quero apresentar para vocês aqui o Office 2021, então aqui no caso 62% de desconto, o código, o cupom está sempre aqui na frente, então você vai copiar, tá certo? Vou adquirir aqui no caso o Office 2021, então vou clicar aqui em Buy Now, vai abrir aqui para mim a outra página, tá certo? Aqui, com esse valor ainda sem o desconto, a gente vai aplicar o cupom para que tenha o desconto. Quando você clicar aqui em adicionar carrinho, você vai ter que criar uma conta aqui no site, então você vai criar a conta, tá certo? Deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês o valor, ó. Aqui está então, tá certo? Vamos clicar aqui para adicionar ao carrinho. Clica aqui, ó, View Card para você ver o carrinho. E aí tá, pessoal, Office 2021, o valor que está aparecendo aqui para vocês, 72 dólares, mas é claro que não vamos pagar este valor. Então aqui você vai fazer o seguinte, pessoal, vai descer mais um pouco aqui, tá certo? E aqui vai ter as informações, né, você está adquirindo uma licença do Office Professional Plus, lembrando que a licença aqui é totalmente original, tá certo, pessoal? Aqui não é licença pirata, nem nada, é licença original, permanente para você, tá certo? E aí agora você vai clicar aqui, ó, vai ter algumas informações, vai clicar aqui em proceder para o checkout. Quando você clicar aqui para proceder para o checkout, vai aparecer para você criar uma conta. Você vai clicar aí e vai criar a sua conta. Se você preferir, você clica aqui, ó, Traduzir para Português, para que você possa entender certinho aí o que está pedindo. Vai pedir para que você crie sua conta, vai pedir apenas o seu endereço aí, o seu e-mail e pronto, sua conta já vai estar criada. Clica aqui em fazer o checkout. Vai abrir aqui para vocês esta página aqui, tá certo? Aqui vai aparecer aqui o seu endereço, tá certo? Está borrado aqui porque, no caso, é o meu endereço. No meu caso, eu vou utilizar aqui, ó, pagamento via cartão, tá certo? Única desvantagem aqui do site é que eles assentam apenas cartão Visa, tá certo? Mas é porque o site tem o valor muito, mas muito barato mesmo, tá certo? E por isso, eles suportam a sua Visa porque tem parceria com o checkout deles aqui, tá certo? Depois de selecionado, vamos descer aqui e aplicar o cupom, né, que é o mais importante aqui, ó, enter discount code. Como eu disse, você pode traduzir se facilitar para vocês. Vai clicar aqui, vai colocar o cupom JD62, aplicar desconto. O cupom foi aplicado com sucesso, tá certo? E olha só, pessoal, de 72 dólares vai sair apenas 27 dólares, desconto de 62%. Pessoal, uma licença original do Office Pro Plus 2021, você não encontra por 27 dólares jamais, pessoal. Isso aqui vai sair 120, 130 reais, pessoal. Uma licença do Office, você pode entrar no site oficial para conferir, você não consegue por menos de 500 reais. aplicar aqui o cupom, você vai clicar aqui em Place Order. Aqui nessa etapa, você vai colocar as informações do seu cartão, tá certo? Suas informações e do seu cartão. Aqui tem minhas informações pessoais, por isso que está borrado. E depois, você vai clicar aqui embaixo, ó, em Pagar. Pessoal, alguns minutos depois que você fez sua compra, cinco minutinhos depois que foi confirmado o seu pagamento, você vai entrar no seu e-mail, tá certo? E vai ter aqui a sua chave, a sua licença. É claro que está borrado porque é a minha chave que eu acabei de adquirir no site para ativar aqui o Office junto com vocês. Aqui abaixo, no mesmo e-mail, vai ter um link para você baixar oficialmente no site da Microsoft, tá certo? O Office 2021, para que você não baixe, por exemplo, a versão errada. Aqui eles vão disponibilizar para você o link oficial da Microsoft. Basta que você clique aqui que o download vai ser iniciado, tá certo? Eu já estou quase finalizando aqui a instalação do Office, né? Que é esse que eu acabei de baixar e mostrei para vocês. Depois que você instalar aí a versão do Office, vai abrir qualquer aplicativo do Office. No caso aqui, eu abri o Word. Vai vir aqui em Conta, tá certo? Eu tenho aqui uma versão que é a LTSC. Não é essa que a gente adquiriu, não é a versão que a gente instalou. Eu não quero esse produto aqui, eu quero o ProPlus, né? Eu vou clicar aqui em Alterar Chave do Produto ou Ativar Chave do Produto, tá certo? Se o seu ainda não tem nenhuma licença instalada, vai clicar aqui, tá certo? E olha só, ele ativa todos os produtos Office. Então, ah, eu quero usar o Word, eu quero usar o Excel. Vem aqui, abre o Excel, tá certo? E faz o mesmo procedimento. Vai em Conta aqui abaixo. Alterar, Ativar a Chave do Produto. E vai colocar aqui a chave que você acabou de comprar lá no site da Case. Depois de colocar a chave que você comprou lá, é claro que está aqui borrada, né? Porque a minha chave vai clicar aqui em Ativar o Office. O Office foi atualizado. Reinicie os aplicativos do Office abertos para habilitar os recursos do Microsoft Office Professional Plus 2021. Ou seja, foi ativado com sucesso. Basta que eu venho aqui, feche o Excel, feche o Word que eu tinha aberto. Vou abrir os dois pra vocês. O Word primeiramente. E aí está, pessoal. O Microsoft Office Professional Plus ativado. Você pode ver que não tem mais nenhuma informação de LTSC. É a versão que a gente baixou e instalou agora há pouco lá no site. Agora também vou mostrar para vocês aqui. No Word, olha só. Aparece até aqui o contrato para ser aceito. Clique em Aceitar. E está aí, pessoal. Vai aqui em Conta. Microsoft Office Professional Plus 2021. Está certo, pessoal? Não tem segredo. Não deixe de aproveitar aqui as licenças do site casefan.com. Vai estar na descrição. Todas as licenças do Windows você utiliza o cupom JD50. E as licenças aqui do Office, JD62. Se você for comprar qualquer combo aqui, que seria o Office junto com o Windows, que é o que eu recomendo para vocês, esta versão aqui, o Windows 11 Professional, mais o Office 2052 Professional Plus, que eu recomendo muito para vocês. vocês vão pagar apenas 33 dólares. Ou seja, o desconto vai ser enorme aí no Windows. O Windows 11, a licença original, vai ser praticamente de graça. Eu recomendo que vocês utilizem esta versão com o cupom JD62. Apenas 33 dólares. Lembrando que eu acabei de comprar aqui com vocês o Office 2021 por 27 dólares. No combo, sai 33 dólares o Windows 11 mais o Office Professional Plus. Está certo? Link na descrição, então. Curtam aí. Aproveitem. E não deixem aí de ativar o seu Windows, ativar o seu Office com licença original. Está certo? Para sair aí da pirataria. Está certo? Um forte abraço a todos. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.